Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Marcos, bem vindos a mais um vídeo, tô aqui de novo com o MS-2 e dessa vez tô aí com o ônibus Apache VIP trucado, pedido do inscrito aí, Guiveira, valeu por indicar o ônibus aí. Também na linha 56 do mapa Crefrat, eu não sei falar o nome, mas o download do ônibus e do mapa vai tá aí na descrição e continua mandando aí ônibus ou mapas skin pra me gravar aqui, beleza? Então é isso aí, já vai deixando aquele like aí, se é novo por aqui se inscreva, até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis, fui! Olá, olá, tudo bem? Bom dia, motorista. Oi, tudo bem? Olá, bom dia. 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 Olá, bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oi, tudo bem? Tchau. Olá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.